e acaba de ser levantada no Funchal. Está a chegar a nova série da TVI, Dias Felizes. Uma grande produção filmada em Lisboa e na Madeira. A história tem duas famílias com aparentes padrões de vida e moral elevados. Duas famílias que acabam por se entrelaçar numa história de amor proibido. Durante 10 anos, um elemento de cada casal encontravam-se na Madeira para viverem uma paixão carregada de infidelidade. Quando demoravam os 10 anos de escapadinhas à ilha, um acidente tira a vida aos dois amantes, interpretados por Júlio César e Helena Isabel. Uma mulher apaixonada. É uma mulher que vem à Madeira numa excursão e que, por acaso, conhece um homem. E daí se vai desencadear uma história de amor e que vai gerar muitas surpresas depois, ao longo da série. A morte dos dois amantes vai depois juntar os filhos de cada um interpretados por Dalila Carmo e Marco Delgado, onde, novamente, o amor vai andar. Casado com a Teresa, que é a personagem da Helena Léa Luriano, temos uma filha em comum. Sou professor de português e vou viver um romance intenso com a personagem da Dalila. Conhecemos, somos desconhecidos, conhecemos-nos através de um momento trágico nas nossas vidas e, a partir daí, vai surgir uma grande história. Depois da novela Flor do Mar, esta minissérie intitulada Dias Felizes é mais uma aposta na cooperação entre o turismo da Madeira e a TVI. Uma aposta ganha porque só no fim do ano passado tivemos, ao longo de todo o ano, um crescimento de cerca de 20% do mercado nacional aqui na região autónoma, que não era um ano fácil. Uma aposta ganha também para a TVI que mantém boas audiências. Um agradecimento muito especial à Madeira e ao seu povo num momento em que viveram mais complicado. A nossa homenagem a esta terra, que é uma terra de gente fantástica e que sempre nos recebeu de braços abertos. Sentimos-nos aqui em casa e por isso é assim. A minissérie Dias Felizes tem seis episódios e estará nos ecrãs da TVI ainda este mês. Durante anos quis acreditar. Eu acho que estamos sempre atentos. Dias Felizes É preciso vivê-los se não houvesse amanhã.